A guerra, se comparar, é mais ou menos semelhante, ou seja, ela começou, alguém tem que parar. Os dois que começaram não vão tomar a iniciativa de parar. Alguém de fora tem que ajudar. E eu estou convencido que tanto a Ucrânia quanto a Rússia estão esperando que alguém de fora fale, pô, vamos sentar para conversar. Não é necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno da Ucrânia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. Os herentes que não podem também querer tudo o que ele pensa que vai querer. A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Então, tudo isso é assunto que a gente tem que colocar na mesa. E uma coisa de sucesso e negociação, você tem que perguntar para o negociador. Você vai negociar para construir ou você vai negociar para destruir? Porque se o cara for negociar com a visão de não querer fazer acordo, não vá. Não compensa negociar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.